Águas vivas fluem no trono de Deus Hebreus, capítulo 10, versículo do 1 ao 18 Amém? Carta aos Hebreus Vamos fazer a leitura? Hebreus, capítulo 10, versículo do 1 ao 8 A lei traz apenas a sombra dos benefícios que iam de vir E não a sua realidade Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios Repetido ano após ano Aperfeiçoar os que se aproximam para adorar Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas Não mais se sentiriam culpados dos seus pecados Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados Pois é impossível que sangue de touros e bodes tirem pecados Por isso, quando Cristo veio ao mundo Disse, sacrifício e oferta não quisestes Mas um corpo me preparaste De holocausto e oferta Pelo pecado E não te agradastes Então eu disse Aqui estou No livro está escrito ao meu respeito Vim para fazer a vontade Vim para fazer a tua vontade, ó Deus Primeiro ele disse Sacrifícios e ofertas e holocaustos Pelo pecado não quisestes Nem deles te agradaste Os quais eram feitos conforme a lei Então acrescentou Aqui estou Vim para fazer a tua vontade Ele cancela a primeira para estabelecer a segunda E pelo cumprimento da sua vontade Fomos santificados Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo Oferecido uma vez por todas Dia após dia Todo sacerdote apresenta E exerce os seus diversos Seus deveres religiosos Repetidamente Oferece os mesmos sacrifícios Que nunca podem Remover os pecados Mas quando esse sacerdote Acabou de ofertar De oferecer para sempre Um único sacrifício pelos pecados Assentou-se à direita de Deus Daí em diante Ele está Esperando até que os seus inimigos Estejam colocados Como estrados dos seus pés Porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre Os que estão Sendo santificados O Espírito Santo também Nos testifica A este respeito Primeiro ele diz Essa é a aliança que farei com eles Depois daqueles dias Diz o Senhor Porei as minhas leis em seu coração E as escreverei em sua mente E acrescenta Dos seus pecados e iniquidades Não me lembrarei Mas aonde Esse pecado foram perdoados Não há mais necessidade De sacrifício por eles Amém? Irmãos Nós estamos num período Nós estamos no dia da Páscoa E a Páscoa Para o mundo Para as pessoas A Páscoa tem apenas Uma conotação comercial Se você for observar Os dias Os dias Que são mais lembrados No calendário Não são lembrados Por causa do seu Por causa Daquilo que realmente Ele significa Mas eles são lembrados Porque são dias comerciais De um tempo para cá Nós temos inserido No calendário Principalmente no calendário brasileiro O Black Friday E nós vemos Toda uma comoção Diante do Black Friday Você liga a televisão Estão anunciando Ah, tal dia é o Black Friday E Mas O que é a Páscoa Para as pessoas? A Páscoa Infelizmente Para as pessoas Tem apenas Uma ideia comercial Observamos Um exemplo Por exemplo Um Natal O que significa Um Natal? Se não Para as pessoas Apenas um período Em que O comércio Mais lucra Não é verdade? Por exemplo assim Dia 12 de outubro É o dia das crianças Mas por que Que o dia 12 de outubro Ele é tão Tão venerado? Porque é um dia Em que os comércios De brinquedo Vendem mais Por exemplo assim Existem no calendário Litúrgico Cristão Católico E o reformado Que não são lembrados Porque eles não tem Eles não oferecem Nenhum benefício comercial Por exemplo Nós Dia 31 Nós temos O dia da reforma Dia 31 de outubro Mas nós não vemos Nenhuma comoção nacional Diante disso Nós não vemos Muitas vezes Nenhuma comoção nacional Da parte das igrejas Quanto ao dia de reforma Nós temos também Um dia católico Que é comemorado Também o dia dos namorados E o que é a Páscoa? O que é a Páscoa? Se não uma festa judaica Da antiga aliança A palavra Páscoa Ela vem do hebraico Que significa Passar por cima É uma referência Sobre o episódio Sobre o episódio Em que o anjo da morte A décima praga Ela passa Pelo Egito Matando os primogênitos Mas passa por cima Da casa dos judeus Que tinham Passado Em suas casas O sangue Do cordeiro Esse é a Páscoa O sangue do cordeiro Que eles tinham sacrificado Quando o anjo da morte Viu o sangue Ele passou por cima Da casa dos judeus Naquela noite Naquela mesma noite Os israelitas saíram do Egito E Moisés então Instituiu a festa da Páscoa Como memorial Do evento Essa era uma festa Mais importante Do calendário judaico Então A Páscoa Para o judeu A Páscoa Para a antiga aliança Ela tem esse significado Daquilo que Deus fez Na vida do povo de Israel Mas isso é apenas Uma sombra Daquilo que realmente Cristo fez Na quinta-feira à noite Antes de ser traído Jesus enquanto Estava comendo O cordeiro pascal Que fazia parte Da tradição Do judeu Determina os seus discípulos Que passem Não a comer Mais o cordeiro pascal Mas que agora Eles iam comer O pão E o vinho Em memória de quem? Em memória dele Em memória do seu sacrifício Esses elementos Simbolizam o seu corpo E o seu sangue Que seriam entregues Amém? Tivemos um probleminha Mas já foi resolvido Amém? E a ressurreição de Cristo Mostra a todos nós A eficácia do seu sacrifício A Páscoa nos traz A memória O dia Do seu sacrifício O dia em que o Senhor Jesus Nos libertou da morte Assim como aquele cordeiro Ele foi entregue Naquele dia Para libertar o povo Para que o povo Não morresse Pelas mãos Do anjo da morte Assim também Nós fomos Cristo morreu Por cada um de nós E o meu tema Nessa noite Se você for ver Aí a chamada O tema dessa noite É a eficácia Do sacrifício De Cristo Esse é o tema Que eu queria expor Com a igreja Nessa noite Em Hebreus Capítulo 10 Versículo do 1 ao 18 A eficácia Do sacrifício De Cristo Por que o sacrifício De Cristo É eficaz? O que ele fez Para ser eficaz O seu sacrifício No versículo 1 Diz bem assim A lei traz apenas A sombra Dos benefícios Que iam de vir E não a sua realidade Por isso Ela nunca consegue Mediante os mesmos Sacrifícios Repetido Ano após ano Aperfeiçoar Os que se aproximam Para adorar Fazendo a leitura De Hebreus O que fica claro É que o autor De Hebreus Ele está Todo instante Exortando Os seus leitores Que Cristo é superior A tudo que vem Antes dele A antiga revelação Os seus mediadores Leis Que nós temos Nós temos A lei moral Que são os dez mandamentos Nós temos A lei cerimonial Que ela fala A respeito Do modo de culto Todo o processo De sacrifício Quanto aos alimentos Os dias de festas Mas muito provavelmente Ele esteja falando Aqui a respeito Da lei cerimonial Ainda no verso um Ele diz Diz bem assim A lei traz Apenas uma sombra Dos benefícios Que hão de vir Apenas A sombra A lei não foi inútil Nem as suas cerimônias Destituídas De proveito Eles eram Prescrições Como nós vemos lá Em Hebreus Capítulo nove Versículo do oito ao dez Que indicavam Algo maior Que estava por vir Vamos ler Hebreus oito Capítulo nove Versículo oito Dessa forma O espírito Estava mostrando O que ainda Havia de ser manifestado O caminho Para o lugar santíssimo Enquanto permanecia O primeiro tabernáculo Isso É uma ilustração Para os nossos dias Indicando que as ofertas E os sacrifícios Oferecidos Não podiam dar Ao adorador Uma consciência Perfeita e limpa Eram apenas Prescrições Que tratavam De comida Bebida E de várias cerimônias De purificação Com água Essas ordenanças Exteriores Foram impostas Até o tempo Da nova ordem E qual que é a nova ordem? Cristo Jesus E ele vai dizer o que? Que essas coisas Aqueles atos cerimoniais São apenas Uma sombra Eles não são O que realmente Cristo é O que realmente A realidade Daquilo que Cristo fez Ainda no verso 1 Ele diz que Ano após ano Esses sacrifícios Eram oferecidos Todos os anos Como nós vemos lá Em Levíticos 16-34 Mas esse sistema Levítico Levítico Não podia Aperfeiçoar O adorador Ele argumenta Aonde não há Mais consciência De pecado Também não há Necessidade De sacrifício Todavia Sobre a lei O oferecimento Do mesmo sacrifício Era contínuo E repetido Ano após ano Era oferecido Aquele sacrifício Portanto Deus não estava Satisfeito A culpa Não estava Ainda removida E as consciências Não eram Apaziguadas No verso 2 Ele vai dizer assim Se pudesse fazê-lo Não deixaria De ser oferecido Pois os adoradores Tendo sido purificados Uma vez por todas Não mais se sentiriam Culpados Dos seus pecados O autor Ele é retórico Na sua pergunta Se eles Se eles pudessem Tornar o adorador Com uma consciência Limpa Dos seus pecados Eles deixariam De ser oferecidos Mas esse sacrifício Era ineficaz Por isso Eles Não Eles Eram oferecidos Todos os anos Porque ainda Existia a consciência De culpa Do coração Do ofertor O sacrifício De animais Era uma mera Substituição Nada mais Embora Deus Tivesse instituído Essa prática Para que os homens Não tivessem De oferecer As suas próprias vidas Eles eram Somente Substitutos Os escritores Do antigo testamento Irmãos Vocalizam A não satisfação Divina Com o sistema Sacrificial Eles escrevem Que o significado De um sacrifício Para Deus Deve ser encontrado Não no animal Mas Que era oferecida Mas o coração Do adorador Que estava Quebrantado E encontrei 1 Samuel Capítulo 15 Versículo 22 Diz bem assim Samuel Porém respondeu Acaso tem o Senhor Tanto prazer Em holocaustos E em sacrifício Quanto em que Em que se obedeça A sua palavra A obediência É melhor Que o sacrifício E a submissão É melhor Que a gordura Do carneiro Outro texto Também Salmo 50 Versículo 8 E 10 Não acuso Pelos seus sacrifícios Nem pelos holocaustos Que você sempre Me oferece Não tenho necessidade De novilho Dos seus estábulos Nem dos bodes Dos seus currais Pois todos os animais Da floresta São meus Como são As cabeças De gados Aos milhares Nas culturas Tudo pertence Ao Senhor Deus leva a sério O pecado Irmãos Ele não se satisfaz Com o sacrifício Que é apresentado A ele Sem um coração Quebrantado E contrito Ele deseja Uma vida De obediência Dedicação Em fazer A sua vontade Os crentes Do antigo testamento Sabiam Que um sacrifício Animal Não poderia Purificá-lo De seus pecados A cada ano No dia de expiação O sumo sacerdote Entraria Nos santos Dos santos Com o sangue De animal morto Mas o sumo sacerdote Nunca poderia Dizer aos adoradores Este Removeu Os seus pecados De uma vez Por todas E portanto Esse sacrifício Foi o último O sacerdote Ele não tinha Como entrar No santo Dos santos E dizer Senhor irmãos Acabou Não precisa Mais trazer Novilho Não precisa Trazer Mais nada Porque esse Sacrifício Foi o último Esse sacrifício Foi o sacrifício Que nos libertou De todo o pecado Mas Apenas Cristo Jesus Pôde falar Isso daí No dia Da sua morte No dia Em que ele morreu O Senhor Jesus Disse Está consumado Não há Não há necessidade De temer Nós vemos Paulo dizendo isso Aos romanos Pega a sua bíblia Abra lá em romanos Romanos capítulo 8 Versículo Um diz bem assim Portanto Agora Já não há Condenação Para os que estão Em Cristo Jesus Não há Não existe mais O temor Da morte Para a vida Do crente Porque Cristo Jesus Ressuscitou Cristo Jesus Venho Até nós Ele morreu Na cruz Em nosso favor E por isso Hoje irmãos E todos os domingos Em que nós cultuamos A ele Todos os cultos Nós celebramos Aquilo que Cristo Fez por nós No calvário Entregando a sua vida Morrendo Tendo o seu corpo Esmagado E o seu sangue Escorrendo Na cruz do calvário A entrada anual Do sumo sacerdote Ao santo dos santos No dia Da expiação Provava Que os sacrifícios Eram inadequados Ineficaz Os adoradores Continuavam A se sentir Culpados Por seus pecados A aliança Que Deus havia feito Com o povo de Israel Tinha uma série De deficiências Era incapaz De eliminar A consciência Do pecado A deficiência Principal Da antiga aliança Era que não podia Levar ao perdão O sangue De animais Sacrificados Não podia Eliminar O pecado Somente O sangue De Cristo Derramado De uma vez Por todas Remove o pecado E purifica A consciência Do homem Da culpa O sacrifício De Cristo Põe um fim Aos sacrifícios Estipulados Pela lei No antigo testamento Cristo É o fim Da lei Diz Paulo Em Romanos Capítulo 10 Versículo 4 O escritor De Hebreus Declara Uma variante Cristo é o fim Dos sacrifícios Da vela Da vela aliança A oferecer-se Como sacrifício Cristo marcou o fim Do sacerdócio Livídico Com seus sacrifícios E ofertas E por fim A validade Da primeira aliança No verso 3 Diz bem assim Contudo Esses sacrifícios São uma recordação Anual dos pecados Pois É impossível Que sangue de toros E bodes Tirem pecados Essa função Das ofertas Livídicas Como uma recordação De pecados Todos os anos Demonstram Vividamente Sua Insuficiência Para levar ao efeito Da remoção Permanente Do pecado E das suas consciências Toda oferta Que era feita Testificava A insuficiência Da oferta anterior E lembrava O adorador Que outra oferta Semelhante Deveria acontecer O senso Da responsabilidade Pelo pecado Era portanto Conservado vivo No coração Daquele crente Do antigo testamento A mesma palavra É achada Na instituição Da última ceia Ao descrevê-la Como um memorial Da morte de Cristo Uma lembrança Da completa libertação Do pecado Através da sua morte Aqueles sacrifícios A páscoa Daquela época Era sombra Demonstrava A ineficiência Daquele sacrifício Daquelas ofertas Mas Cristo Mas Cristo É a realidade Por isso que a morte De Cristo Era eficaz Porque ele Não é a sombra Mas ele É a realidade A superioridade Dessa recordação Cristã Sobre os sacrifícios É vívida Esses últimos Sacrifícios Que foram ordenados Por Deus Visavam assim Preparar o caminho Para aquela oferta Perfeita Que podia Tratar eficazmente Com as consequências Do pecado Numa base Permanente Na vida do crente No verso 4 O alvo do autor É demonstrar A superioridade Incomensurável De Cristo E demonstrar Que o sistema Sacrificial Do antigo testamento Tinha validez Somente porque Prenunciava O sacrifício Supremo E definitivo De Cristo Os adoradores Na era Do antigo testamento Recebiam Certos meios De graça Mas aqueles meios Nunca conseguiram Realizar Uma remoção Completa Dos pecados Que somente Poderia ser realizada Por um sacrifício Humano E perfeito Que é Cristo Jesus Em contraste Com o sacrifício De animais Então Por isso Irmãos Que nós devemos Nos alegrar Por isso Irmãos Nós celebramos Esse dia Porque é um dia Que nos Traz a recordação Do sacrifício De Cristo Jesus E isso Nos enche De alegria E isso Como o autor Quando ele faz Um apelo A partir do versículo 19 Em que ele quer Que esses irmãos Sejam mais práticos Ele fala assim Confie Apesar do sofrimento Que esses irmãos Passavam O autor Ou os hebreus Exorta esses irmãos A confiarem No sangue De Cristo Jesus A confiarem Na redenção A segunda A segunda lição Que nós aprendemos Nessa noite Porque o sacrifício De Cristo é eficaz Porque o sacrifício Estabeleceu Uma nova aliança É o sacrifício Da nova aliança Do versículo 5 Ao versículo 10 Em vista Da insuficiência Do sacrifício Animal É demonstrado A necessidade De uma abordagem Mais eficaz E o escritor Passa a dar A resposta Diante dos preceitos Da antiga aliança Uma nova aliança Se inicia Em Cristo Na plenitude Dos tempos O autor De hebreus Introduz A citação De um salmo De Davi Ele torna A citação Missiânica Colocando-a Nos lábios De Cristo Dizendo Disse Jesus Então eu disse Com essa situação Com essa citação É O autor Baseia os seus ensinos No antigo testamento Nessa citação Cristo disse Que se ofereceu Para fazer a vontade De Deus Esse é o significado Essencial De sacrifício Verdadeiro De Cristo Eu dou A minha vida Mas eu A dou Quando Cristo Jesus Morreu Na cruz Do Calvário Quando eles Foram quebrar Os ossos Para que Para que Aqueles ladrões Não fugissem Eles estranharam Porque Cristo Já havia morrido E antes de Jesus Morrer Ele entrega Sua vida Dizendo Está consumado Irmãos E a partir Daquela frase Nós iniciamos Uma era cristã Em que Cristo Jesus Reina Sobre a sua igreja Depois de citar O Salmos 40 Versículo 6 Ele faz Um pequeno comentário Sobre os versículos Primeiro Cristo Diz Sacrifício E ofertas Não quisestes Holocausto E oferta Pelo pecado Não te agradas A primeira parte É a expressão Do pensamento De que Deus Não se agrada Das ofertas Que o seu povo Apresentava a ele O autor Não está dizendo Que Deus Tem uma versão Pelas ofertas Apresentadas Mas os sacrifícios Oferecidos Sem fé E obediência São uma Abominação Ao Senhor Cristo É a expressão Máxima Da obediência Porque ele cumpriu Toda a vontade Do Pai Na oração De Getsemane Na sua agonia A sua oração Foi Que seja Feita A sua vontade Na oração Do Pai Nosso Ele pede também Que seja Feita A sua vontade A vontade De Deus É central Na vida De Cristo Quando Jesus Prediz a sua morte Em João Capítulo 12 No verso 27 Jesus questiona Será que vou pedir Ao Pai Para livrar-me Deste momento De morte Ele diz Não Porque ele vem Exatamente Para isso Jesus vem Exatamente Para fazer A vontade Do Pai No verso 9 Ele cancela A primeira Para estabelecer A segunda Como ele fez isso Quando ele Ofereceu A si mesmo Como sacrifício Pelos pecados Na cruz Do cavalo E por esse Ato Ele pôs fim Ao sistema Sacrificial Levítico Que tinha No antigo No antigo Ele anulou Aquele sistema Cerimonial A seguir A seguir Ele mostrou A sua Fidelidade A Deus Ao fazer A sua vontade E assim Estabeleceu O segundo O segundo Aliança Aliança da graça A si mesmo Para fazer A vontade Do Pai Espiar O pecado E remover Para sempre Os antigos Sacrifícios Na cruz Ele baniu Se o sacrifício De animais O sacrifício De animais Não podiam Agradar A Deus Nem remover O pecado O sacrifício De Cristo O Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Foi uma oferta Perfeita Pelo sacerdote Perfeito Que agradou A Deus Perfeitamente E removeu O pecado De uma vez Por todas A vontade De Deus Para o Messias É que ele Fizesse Uma plena Expiação Pelo pecado E Cristo Jesus Fez isso E isso É uma alegria Aos nossos Corações Isso Nos enche De esperança Isso requeria Um sacrifício Com derramamento De sangue Com um corpo Esmagado Assim Ele foi Preparado Com um corpo No qual pudesse Sofrer Como nós vemos No versículo 5 O sacrifício De oferta Não quisesse Mas um corpo Que preparasse Um corpo Que foi esmagado Um corpo Que sofreu Em seu sofrimento E morte Foi plenamente Cumprido Cumprido A vontade De Deus Foi assim Que a segunda E melhor Aliança Passou a operar Quando Cristo Cumpriu O mandamento Do Pai E dessa forma Fomos Santificados Pela sua Morte A terceira E última lição Que nós aprendemos Nessa noite Da eficácia Da morte De Jesus Que é um único Sacerdote Um único Sacrifício Como nós vemos No versículo 10 Ao versículo 18 Um único Sacerdote Na teologia Vemos que Jesus Tem três ofícios Importantes Sacerdote Rei E profeta No capítulo 7 Vemos que Jesus No capítulo 7 De Hebreus Vemos que Jesus Não é um sacerdote De uma linhagem Qualquer Não é da linhagem De Arão Mas ele é da linhagem De Melquisedeque Ele é superior E ele é Para sempre No versículo 21 Vai dizer assim Mas ele se tornou Sacerdote Com juramento Quando Deus lhe disse O Senhor Jurou E não se arrependerá Tu és sacerdote Para sempre Versículo 22 Jesus tornou-se Por isso mesmo A garantia De uma aliança Superior Porque ele É o sacerdote Superior Porque ele Ofereceu Um sacrifício Perfeito No versículo No capítulo 8 Versículo 8 Nós vemos que o trabalho De Cristo Como sacerdote Não é um trabalho Terreno Mas é um trabalho Celestial Olha só para você ver No capítulo 8 Versículo 1 O mais importante Do que estamos tratando É que temos um sumo sacerdote Como esse Quem? O sacerdote real O qual está sentado À direita Do trono Da majestade Nos céus E serve no santuário No verdadeiro No verdadeiro tabernáculo Que o Senhor Elegiu E não Homens Então esse É o sacerdócio De Cristo Por isso O seu Sacrifício É eficaz Porque ele É o único Sacerdote Ele é o verdadeiro Sacerdote A linhagem de Arão É apenas Uma sombra Daquilo que Cristo É A citação De Salmos Capítulo 40 Versículo 6 e 9 Inclui A obra do sumo sacerdote No dia da expiação As obrigações diárias De cada sacerdote Os sacrifícios E ofertas Eram queimadas Ofertas pelo pecado Engloba todo o sistema De sacrifício Dirigido pelo sumo sacerdote No verso 11 No verso 11 Vai dizer assim Dia após dia Todo sacerdote Apresenta-se E exerce Seus deveres Religiosos Repetidamente Oferece Os mesmos Sacrifícios Que nunca Podem remover Os pecados Ele descreve A função Do sacerdote Que dia Após dia Oferecia O sacrifício O último Sacrifício No dia De um O último Sacrifício De um determinado Do dia O próximo Sacerdote Fazia os Preparativos Para o primeiro Sacrifício Da manhã Literalmente Rios de sangue De animais Fluiam Porque os Sacrifícios Eram contínuos Todos os dias Todos os anos Eram oferecidos Sacrifícios E eram Sacrifícios Contínuos O trabalho Do sacerdote Ele é Especialmente Fútil Ele tinha que Fazer as mesmas Coisas Repetidas Vezes Ano Após ano Dia Após dia E assim A sua obra Nunca chegava A um fim Ele nunca Podia sentar Para descansar Do seu Serviço Como o escritor De Hebreus Coloca Todo sacerdote Se apresenta Dia Após dia No santuário A mobília Incluia A mesa A lâmpada A lâmpada O altar De incenso A arca Mas nunca A cadeira Além do mais Os sacrifícios Oferecidos Pelo sacerdote Levíticos Eram incapazes De livrar O homem Do pecado As palavras Podem remover Na verdade Querem dizer Remover Os pecados Que envolvem Completamente O homem E os dos quais Somente Cristo Pode libertar No verso 12 e 13 Temos um contraste A palavra Mas Colocando uma perspectiva Que agora Um sacerdote Que se apresentou Um único sacrifício Esse sacrifício Foi o próprio corpo Foi seu próprio sangue Que escorria Em favor de muitos Acabando assim Com o velho sistema Levítico De sacrifício Não existe mais A linhagem Do sacerdote Porque Ele é o primeiro O último Sumo sacerdote Que está Sobre a casa De Deus Hebreus capítulo 10 Versículo 21 Temos pois Um grande sacerdote Sobre a casa De Deus Não existe mais O sacrifício Porque Cristo Se ofereceu De uma vez Por todas Seu sacrifício É como Aqueles rios De sangue Que corriam Mas foi Uma única vez O fato de Cristo Estar à direita De Deus Nos mostra A glorificação De Cristo A sua exotação Nos mostra Que ele foi Uma oferta Aprovada Por Deus Quando olhamos Quando olhamos Para os móveis Do templo Não vemos Que os sacerdotes Podiam sentar Depois de um dia De sacrifício Porque o trabalho Não parava Nenhum sacerdote Podia sentar À destra De Deus Somente Cristo É quem podia Sentar Cristo está sentado Em um lugar De maior autoridade Ele não tem mais Batalhas A travar Não tem mais Tentações Para suportar Nem Jexemans Mais para sofrer Nem uma nova cruz Onde possa ser pregado Nenhum outro túmulo Para que possa ser deixado Terminaram Todos os seus conflitos Ele está sentado Triunfante Aguardando um dia Em que todos os inimigos Serão postos Debaixo dos seus pés As ofertas Da antiga aliança Não podiam Aperfeiçoar Cristo Como o único Sacrifício Aperfeiçoou Para sempre Quando Quantos Estão sendo Santificados Não existe Mais a necessidade De novos sacrifícios Ele varreu Do altar Todos os animais Para sempre No versículo 15 E 17 Nós Diz bem assim O Espírito Santo Também nos Justifica A este A respeito Primeiro ele diz Esta é a aliança Que farei Com eles Depois Daqueles dias Diz o Senhor Porei as minhas As minhas leis Em seu coração E eu as escreverei Em sua mente E acrescenta Dos seus pecados Iniquidades Não lembrarei De que maneira Sabemos que temos Essa perfeição Diante de Deus A resposta é única Pelo testemunho Do Espírito Santo Mediante a palavra Deus Deus faz uma nova aliança Com o seu povo E põe a sua lei No coração deles E escreve Em sua mente Os crentes Redimidos Por Cristo Vivem uma vida De gratidão Ao guardar Os mandamentos De Deus Essas leis São partes Integral Do relacionamento Pactual Com Deus Mas elas São cumpridas Pelo crente Porque ele foi Salvo E não Para ser salvo Esses dois versículos Jeremias Capítulo 31 Versículo 33 Capítulo 31 Versículo 34 Escolhidos Da profecia De Jeremias Acentuam A realização Da expiação De Cristo Os crentes Do antigo testamento Experimentaram A graça Perdoadora De Deus Pois havia Escreve Confessei-te O meu pecado E tu perdoastes A iniquidade Do meu pecado Salmo 32 Versículo 5 Ele diz Em outro lugar Quanto Distas O oriente Do ocidente Assim afasta De nós As transgressões O que é novo Na profecia De Jeremias É citado Em Hebreus Que Deus Não se lembra Mais dos pecados Na era Da nova aliança Perdoa Os pecados Dos crentes Dos pecadores Mediante O único Sacrifício De Cristo E portanto Nunca mais Se lembrará Deis Os pecadores São perdoados E esquecidos Dos seus pecados Para o cristão Como nunca Que nunca Conheceu Um ritual Que não tem a ideia Do ritual De sacrifício De animais As palavras Já não há Oferta pelo pecado São de alguma forma Triviais Mas as pessoas Da descendência Do judaico Da segunda metade Do século I Devem ter sido Atingidas por essa palavra Com uma Finalidade Ameaçadora O antigo Sistema Levítico De apresentar Sacrifícios A Deus Se tornou Sem sentido Com a morte De Cristo Para ser mais Exato Irmãos O fim Do sacrifício Aconteceu No ano 70 Depois da destruição Do tempo Quando o exército Romano Destruiu O tempo De Jerusalém O sacrifício De Cristo Foi final Pois Um fim A todo sacrifício Pelo pecado O que o homem Era incapaz De fazer Por causa Do seu pecado Da maldição Da morte Da sua incapacidade De manter-se A lei de Deus Cristo conseguiu Fazer Ele pagou A pena Removeu A maldição E viveu Uma vida De obediência Perfeita Como seria A brevidade Característica Vamos listrar Três consequências Do pecado O débito Requer Perdão A escravidão Requer Redenção Alienação Requer Reconciliação E nós temos Isso em Cristo Jesus Perdão Perdão De pecados Consiste Em Deus Perdoar Os pecadores Não com base Nos meus atos Não com base Do que eu sou Do que eu fiz Do que eu posso fazer Mas com base No sacrifício De Cristo Jesus Que ele aceitou Como filhos E filhas Que nunca Pecaram Liberto da escravizão Do pecado Eles Receberam O dom Da vida Eterna João capítulo 17 Versículo 3 Porque pertencem A nova aliança Da qual Cristo É o mediador E os termos Dessa nova aliança Exigem somente Um único sacrifício Oferecido Que é o sacrifício De Cristo Jesus Como nós vemos No versículo 18 Para nós concluirmos Onde esses pecados Foram perdoados Não há mais necessidade De sacrifício Por eles Porque Cristo Cumpriu E pagou Irmãos Nesse domingo De Páscoa Por mais que seja Bom você comer Um ovo da Páscoa Trufado Por mais que seja Bom você ganhar Uma caixa de chocolate Não é esse O foco da Páscoa Mas a Páscoa É a sombra Daquilo que Cristo Jesus fez Por nós E todo culto Todo domingo Nós lembramos Do que Cristo Fez por nós Não é como Uma teologia Em que Toda missa Cristo é sacrificado Mas Cristo Jesus Morreu Uma única vez Uma única vez Ele entregou A sua vida Por nós E hoje Nós nos alegramos E hoje Nós podemos Viver felizes Na nova esperança Que nós temos Em Cristo Jesus Que durante Essa semana Nós possamos Meditar e buscar A cada dia mais Entendemos A boa E perfeita Vontade de Deus E que nós Possamos Celebrar A cada dia Aquilo que Cristo Jesus Fez por nós Que nós Que nós